Olha quando o frio de manhã fica parecendo que o cavalo tá fumando Olha lá, você vai ficar saindo fumaça da boca dele dos cachorros Né? Tá fumando meu filho? As galinhas do vizinho já tá aqui comendo Opa! Olha lá, esse é seis e pouco aqui e eu também tô saindo fumaça da minha boca Tá fumando, né?